Ah, Carol, por favor, cai. Ah! Só eu, eu tenho certeza! Xala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque vai ser uma competição! Exatamente, galera, e pra esse vídeo, eu chamei aqui Carol, chamei aqui Ana Moscone, chamei aqui Joãozão, e chamei aqui Lais. Galera, o desafio de hoje é muito legal, ele se chama Não Escolha o Cano Errado, ou você se arrependerá, sabe por quê? Por quê? Porque o desafio hoje tá valendo dinheiro. Nossa! Quem ganhar o desafio de hoje, vai ganhar 5 mil reais! Exatamente, galera! E eu vou explicar pra vocês como que funciona o jogo. Vou mostrar pra vocês, é melhor, né? 1, 2, 3 e... Tcharam! Olha só que coisa legal, mano! Olha só, temos vários canos aqui, temos canos de 1 a 5. E aí, gente, como que vai funcionar? A gente vai ir lá pra dentro da casa, né? Ficar lá, tal, não vamos olhar. E aí a produção vai tampar 4 desses canos. 4! Um deles vai ser vazado, entendeu? E aí, gente, é simples, né? A gente vai escolher os números, e quem escolheu o número que é vazado, o cano que é vazado, vai jogar a bolinha de tênis, e aí, provavelmente, a bolinha vai cair na piscina. E aí, se a bolinha cair na piscina, a pessoa já era. Não, não vai precisar cair na piscina, não vai precisar cair na piscina. Entendeu? A gente vai ver. Então, galera, é isso. Eu quero pedir pra você deixar o like, deixa muito joinha no vídeo. 100 mil likes é a meta. Bate aí a meta de joinha, tá? Porque daí pode ter mais minigames desse. Lembra também de se inscrever no canal. Tem que chegar a 28 milhões, mano. Eu não vejo a hora de conseguir chegar nessa meta. Por favor, divulga, manda pros amigos, pras amigas, pra todo mundo que você puder. Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. E lembra de seguir aqui nas redes sociais. Segue, 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 pra você ficar ligado em tudo. Fechou? Então, é isso. Vamos lá, vamos começar. Só pra gente fazer o teste aqui, vou pegar aqui algumas das bolinhas, pra gente pegar e ver se funciona mesmo. Eu não sei qual que tá tampado, tá? Vamos fazer o teste. Quer fazer uma rodada teste? Uma rodada teste? Uma rodada teste? Então tá, uma rodada teste. É que ninguém sabe qual que tá tampado aqui, tá? Mas fala o número, então, Laís. Eu vou no número dois. Dois. Então, chega aqui no dois e coloca. Laís, foi bem fechado. Não caiu. Eu vou escolher o número três. Ai, Jesus, dá louro. Vamos ver. Ah, moleque. Vai, Ana Mosconi, escolhe o número. Eu vou no quatro. Quatro? Eu que ia no quatro. Fica ligado ali, que se cair ali na piscina, ela vai só ver. Achei que ia atacar. Dois, três e... Aê! Jousão! Ó, agora só tem a Laís. Nossa, tá bem. O meu serviço que eu escolhi foi você. Vou no um. Um? Ai, sobrou cinco pra mim. Então faz o seguinte agora, galera. Coloca vocês dois ao mesmo tempo, tá? E aí dá uma olhadinha aqui, vamos ver quem que vai cair. Um, dois, três e... O João Vitor iria ter perdido. Você iria ter perdido. Mas essa daqui foi só uma rodada de... Uma rodada teste. Ok, agora a gente vai lá pra dentro e a produção vai organizar aqui, embaralhar pra ver, né, qual que vai ser o vazado. Então vamos lá pra dentro. Ok, galera. Agora sim, a produção já pegou e já embaralhou aqui, né? E agora cabe a nós escolher um número. A decisão. Exato. E agora tá valendo. Quem deixar... Na verdade, quem escolher o cano errado já tá perdendo. Ok? Então, vamos lá. Tira quem pôr Carol e Laís aí pra ver quem começa. Quem pôr? Você quer começar a escolher ou você quer ser a última? Não, pode escolher. Quer escolher? Então, olha pra câmera e fala que tem um número de um a cinco. Dois. Dois. Ok, então dois é o número da Carol. Seu número, Ana? Tô pensando aqui. Eu acho que eu vou no quatro. Ai, eu ia no cara. Caralho, Jesus Cristo. Eu vou no um. Eu vou no... Eu vou no... Eu vou no... Eu vou no... Três. Três ou cinco? Três. E você então? Ai, não, não, não. Eu quero escolher. Você quer escolher? Eu vou no cinco. Boa. Maravilha. Agora cada um fica na frente do seu cano. Eu já estou aqui posicionado. Será que vai me dar sorte de novo? E agora, galera? É hora. Então, eu vou ser o primeiro aqui. Tá? Eu vou jogar. Putz, imagina se, velho, eu for o primeiro. Vai ser muito triste. Ai, cara. Por favor. Um. Cai, cai. Dois, três e... Cai, cai. Nossa. Yes. Cano da sorte. Boa. Maravilha. Agora, Carolzinha. Ai. Você é o número dois. Você foi a primeira a escolher. Mano, nossa. Nossa, Carol. Sério, se for vai ser muito cansado. Vai. Então. Dois, três e... Solta. Ai, cara. Caraca. Conseguiu. Agora eu estou ficando nervosa. Agora é a vez do João, João, número três. Cara, eu estou sentindo que a produção falou. Eu vou colocar dois aqui e dois lá. E no meio eu deixo. Então, vamos ver, gente. João! João perdeu. Mano, de novo? De novo. João Vitor, não era para esses cinco mil reais. Você é seu. Não era. Sério. Caraca, que azar, cara. Nossa, João, você não foi bem hoje. Foi caro. Pergou nas duas vezes. Enfim, Joãozão, então, gente. Ele já foi eliminado. Mas eu tenho uma adenda. Qual? Como eu não estou participando mais, eu vou colocar as tampas. Você que vai se selecionar? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Bom, ok. Ok, então é justo. Então o João Vitor agora vai escolher qual cano ele vai deixar vazado. E a gente vai lá para dentro. Fechou? Fechou. Então, bora lá. Bom, gente. Como eu sou o juiz dessa rodada agora, eu escolhi fazer a mesma coisa. O três é o cano que está com fundo vazio. Ó, então, vai ser esse aqui. O três. Quem escolheu três está lascado que nem eu estava, que nem eu fiquei na rodada passada. E também, eu tampei um cano, né? Porque agora, quando eu sair, tem quatro pessoas, então, né, vai ter quatro canos só. E é isso. Vamos lá. Pode vir. Nossa, achei que ia ser só semana que vem. Nossa. Demorou, hein? Beleza. Vamos lá. Agora, nossa, essa bolinha é azarada, hein? É, é a que eu guardei no bolso. Essa é azarada. Bom, então, gente, o João, né, já tirou um dos canos. Um dos canos foram retirados. E é o cano número cinco. Então, a gente tem quatro canos aqui para a gente escolher. Sim. Então... Eu tô sem bolinha. Ah. Qual é a minha bolinha? A bolinha da Carol. Vamos ver, vamos ver. Vamos pegar ali a bolinha, Carol. Enquanto isso, a gente vai escolhendo aqui um número. E agora? Nossa, e agora? Quem quer ser o primeiro? Alguém quer? Eu posso escolher. Você quer? Eu já sei qual é. Então vai. Eu tô muito acostumada a levar o cano dos outros, então, eu vou dar sorte. Eu vou no primeiro. Tá. Primeiro, então, é o da Laís. Não. Ai, meu Deus. Agora, eu vou escolher... Nossa. Vai, Pedro. Eu vou escolher... O do João foi o três que caiu. Eu vou escolher o... O quatro. Ai! Tô muito feliz. Não, acho que você se deu mal. Eu acho que eu dei. Tô achando que você foi pra vala. Eu vou no três. Ah, você sobrou dois. Ficou no dois. Cada um vai na frente do seu cano. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. João, você tem alguma palavra de consolo? É... Não, nenhum. Consolo, nenhum. Tá. Então, vamos começar pela Laís. Laís. Cano número um. É, Laís. Um, dois, três. Ih, pode soltar. Vai, Laís. Ah, meu Deus. A chance agora é de 33%. Vai. Vamos lá. Carol. É a Carol. Não quero ir, não. Ah, Carol. Por favor, cai. Ah! Sou eu, eu tenho certeza. Ou é eu ou é você. Vamos jogar nós dois. Vai, no três. Que a sorte esteja conosco. Comigo. Com você. Não. Um, dois, três e... É eu, é eu. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Yes! Yes! Ele deixou o mesmo. Não acredito. Meu Deus do céu. Cara, deixei na mesa. Eu nem mexi em nada. Ele não mexeu, velho. Ai, que pariu. Nossa, então, Ana Moscone e você... Derrubou o quatro. Nada a ver. Ele. Eliminada. Nossa Senhora. Então, beleza. Agora, Ana Moscone eliminada. Só tem eu, Carol e Laís. Um de nós vai ganhar 5 mil. Vai ser eu. Eu. Então, vamos ver. Agora vai tirar mais um cano, que vai ser o número quatro. E a gente só tem esses três. Tá. Fechou? Então, bora lá. Que a produção, o João e a Ana vão escolher aqui um dos canos pra colocar, deixar vazio. Bom, gente. Como nós somos os juízes agora. Isso aí. Vou deixar pra Ana Moscone escolher. Não, velho. Aí depois, se der ruim... Não tem como dar ruim. Um vai cair. Isso aí já deu ruim pra gente. Eu acho que eu vou nesse que você acabou de falar. No um, então. Vou no um. Então, o um vai ser o que não vai estar tampado. Então, vai... Deixa eu pôr um aqui. Assim, Carol. E esse aqui? Vou colocar na piscina. Vai chamar. Pode vir! Ai, 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 hein? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Então, tem isso? Sim. Sim. Eu nem imagino o que te espera. Bom, temos só três canos, três opções. Então, uma bolinha pra cada. Você me deu uma olhada, não é um bom final. Bom, uma hora a Carol começou. É. A outra você começou. Agora você. Então, agora eu vou começar. E eu tenho certeza que isso vai me dar azar. Eu quero o número um. 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 Você. Três. Três. Dois. Bom, ok. Então, vamos lá. Cada um na frente do seu cano. Ah. Ai, meu Deus. Que inferno sorteio. Pode ir. Nossa. Eu acho uma boa começar pela Laís agora. Ai, que raiva. Posso ir? Vai. Um, dois, três e... Yes. Nossa senhora. Agora 50% de chance de eu perder. Pode ir. Não, assim, vai entrezer. Nós dois juntos. Vamos lá. Você vai ganhar também. Um. Dois. Se você falou isso, eu perdi. Um, dois, três e... Vai. Eu sabia! Nossa, que eu perdi. Cinco mil. Cinco mil. Que bobo! Você teve a chance de escolher. Três números. Não, 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 não. Sério, na moral, é muito triste demais isso, velho. Mas tudo bem. Galera, agora nós vamos para a última rodada. É a grande final entre Carol e Laís. E assim, uma delas vai ganhar cinco mil reais agora. Mas antes a gente vai fechar o terceiro cano. E aí a gente vai deixar só esses dois. E aí vocês vão escolher. Ok? Então podem ir lá pra dentro. Carol. E bora lá, gente. Meu Deus do céu. O que será, hein? Bom, gente. Vamos lá então. Agora o negócio é o seguinte. A gente tem aqui dois canos só. Então vocês escolhem. Votação. Você escolhe o que? Eu escolho... Dois. Você. Um. Eu vou no dois. Dois. Eu tô sentindo quem eu escolhi. Ai, meu Deus. Beleza. 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 Então quem tira. Fechou? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. E vamos chamar isso. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Que isso? Eu tô com muita fé. Eu acho que vai ser eu que vou ganhar. Ah, não, Laís. É hora. Uma bolinha pra Laís. E uma bolinha pra Carol. Pode pegar sua bolinha. Carol, joga aí. Vamos ver. E maravilha. Carol. A minha sempre é molhada. Você escolhe dessa vez de primeira. Ah, não. Porque aquela lá você escolheu a primeira que ela. Você agora. Vai, Carol. Dois. Dois. Ah, eu posso escolher? Eu quero... Ah, pode ser um pra mim. Ok. Então podem ficar aí na frente do cano de vocês. Tcharararã. Vamos ver. Podem dar espaço. Eu vou ver. Tira os olhos. As duas vão jogar ao mesmo tempo. Lembrando que a bolinha que não cair é da pessoa que vai ganhar 5 mil reais. Então, é um. Vai, Carol. Tira a mão assim, ó. Mostra a bolinha. É um. É dois. É três. E solta. Foi. 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 Ganhei. Carolzinha ganhou 5 mil reais. Exatamente, galera. Carolzinha se deu bem. Deu só. Meu, a Carolzinha... Eu não posso estar até ou não. Você tem noção, tipo assim, que a Carol, ela conseguiu se safar em todas as rodadas. Nossa, é verdade? É por isso que ela ganhou, né? Tipo, mas é muita sorte, mano. Tá brava a mão. Tá alterada? Não, mas eu só achei esquisito, porque eu não pude escolher também. Ah, mas é isso. Ah, ela aí. Sem escolher a 1 que eu tava assistindo. Mas é a vida. Sabe por quê? Porque na minha rodada eu tinha 3 escolhas. E aí eu escolhi a errada. Entendeu? É eu também. É a vida. Bom, mas enfim, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Parabéns. Divulga, manda pra amigo, pra amiga, manda pra todo mundo. Lembra de seguir a gente aqui, ó. Nas redes sociais. Segue, 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 segue. Pra vocês ficarem ligadões em tudo. E tamo junto, galera. Amo vocês demais. Valeu, falou e tchau. Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo top, só vídeo massa.